Oi, eu sou o Filé, e como aldovogado vou atuar em causa própria diante ao júri e o juiz. Sou inocente de todas as acusações e provarei minha inocência. Sim, eu fiz direito e tô com o Laetmeca debaixo da patinha. Caro júri é de interesse da outra parte que eu seja condenado. Sou perseguido há cinco anos por ela, desde quando era um filhote cheirando a leite. Estou me defendendo aqui de acusações como furto de meias, depredação de propriedade privada, roubo de comidas e até mesmo pelos sídios. Sou a verdadeira vítima aqui da imaginação da acusação. De acordo com o artigo 20, tenho direito à legítima defesa, que são os casos que assumam a participação. Peço a exclusão da testemunha, que não pode afirmar que viu algum dos incidentes relatados. Senhor júri presente dos comentários, peço sua sensatez para me inocentar. Somente assim a juíza destinada ao caso terá piedade do meu poposão. Advogado Filé encerra sua própria defesa e aguarda a sentença. Socorro Deus, que o júri dos comentários me ajude.